A Europa Central sofre as consequências das enchentes. O rio Moldava chegou ao nível máximo nesta terça-feira em Praga. As inundações já atingem o norte da República Tcheca e a fronteira com a Alemanha. A situação é desagradável para todos na cidade. Há problemas de transporte. Pessoas como eu, que trabalham perto do rio, têm de ficar em casa. A inundação pegou todo mundo de surpresa. O nível do rio subiu muito rápido. O rio está cheio. Lembro das enchentes de 11 anos atrás, mas desta vez eles construíram com portas. Então acho que está tudo em ordem. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel viajou nesta terça-feira para Passau, no sul do país, uma das cidades mais afetadas pelas inundações que atingem também a região leste. Devido às cheias causadas por chuvas torrenciais, já morreram sete pessoas na República Tcheca, duas na Áustria e uma na Suíça. Muitas pessoas continuam desaparecidas. E aí Geri-o